Música Da horário 11 horas e 16 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos lá minha gente, vamos lá porque teve processão ontem de Santo Antônio Além da missa de manhã que a gente trouxe pra você que tem do outro lado A Marquinhos Pereira foi lá, pegou um monte de pão Pegou uns 5 quilos de pães de Santo Antônio Pra poder distribuir aqui no pessoal que tá encalhado aqui na TV Muita gente comeu pão de Santo Antônio Ingrid Formoso, Ingrid tem que comer esse pão Porque a Ingrid, tu não tá noiva ainda, Ingrid Eu fiz a minha promessa de Santo Antônio até o dia do meu casamento Porque Robson podia nem comparecer ao casamento Então compareceu É, vai que muda de ideia, então tem que comer o pão de Santo Antônio E assim como aqui na TV em tempo, todo mundo fez suas promessas pra Santo Antônio Muita gente acompanhou a processão de tarde É, acompanhou a processão Fieis foram lá agradecer o santo, fazer os pedidos, as promessas E a gente vai acompanhar agora a reportagem aqui na tela O clima era de festa e muita devoção Dona Jane veio para agradecer Tô aqui pela minha saúde, que eu tô com problema E eu tenho muita fé que eu estou curada Um dos santos mais venerados pelos católicos é também um exemplo para a igreja De uma maneira especial, Santo Antônio marca a vida das pessoas Porque ele é exemplo e modelo de oração, modelo de missão E através dessas características específicas Ajudam a cada um a se envolver no mistério de Deus Para viver a sua própria vocação O dia de Santo Antônio é comemorado no dia 13 de junho Aqui em Manaus, a celebração começa com uma procissão seguida de uma missa As pessoas pedem a bênção de Santo Antônio por intercessão dele Para prover a própria casa através do símbolo da bênção do pão Do pãozinho de Santo Antônio E isso atrai de fato as pessoas Cerca de mil fiéis participam da procissão A grande maioria para fazer pedidos e agradecer as bênçãos realizadas por Santo Antônio Minha irmã estava em trabalho de parto E daí foi no dia 13, ela entrou na maternidade E aí a gente fez essa promessa para que nascesse bem Para o seu Carlos, a data é mais que especial Estou comemorando meu aniversário Aliás, primeiramente o dia de Santo Antônio e meu aniversário É, com tantos religiosos presentes As ruas do Santo Antônio ficaram lotadas De alegria e fé E olha gente, o pãozinho de Santo Antônio Não é só para conseguir marido não O pãozinho de Santo Antônio também provê Ambulância dentro da nossa casa Então as vezes as pessoas O que eu falei? A abundância dentro das nossas casas A gente pega o pedacinho do pão Coloca dentro da embalagem lá Do arroz, do feijão Coloca dentro da dispensa E lá em Recife, que é um período extremamente importante Para os pernambucanos Por causa das festas juninas e tudo Lá em Recife, minha sogra Sempre faz a distribuição do pão de Santo Antônio Todo dia 13 E no dia 13 de junho Ela faz as promessas lá Para conseguir justamente aí ter uma casa farta Ver quem está com problema Para conseguir um milagre e tudo E sempre dá certo Sempre Então vamos acreditar Porque a primeira coisa que acontece O primeiro sentimento que a gente tem que ter Para poder ver um sonho realizado É a fé 11h20 Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da Comunidade Continua ligado com a gente Que a gente ainda tem muita informação hoje Para trazer para você E principalmente A gente vai trazer também Para você que está aí do outro lado Denúncia de infraestrutura Sempre tem alguma informação de infraestrutura A gente ainda tem denúncia de infraestrutura Para trazer hoje Na reportagem do Alisson Mota E a gente vai trazer agora A situação das ruas do Distrito Industrial De novo O estado precário de conservação Em algumas vias do Distrito Industrial Na Zona Sul de Manaus Parece que não tem solução Em dias de chuva A situação se agrava ainda mais É óbvio Porque o que está com buraco Fica mais fundo ainda E ainda esconde a buraqueira Dos motoristas Que acabam caindo nos buracos E quebrando o carro A Mariana Rocha foi fazer essa reportagem E é agora que a gente vai acompanhar Aqui na tela do programa Solta para mim Esta rua no Distrito Industrial De Manaus É de difícil acesso Para os motoristas Principalmente Para quem dirige veículos pesados Eles têm que reduzir a velocidade Para conseguir passar Por causa dos buracos É uma verdadeira maratona A estrada do Marapatá Que dá acesso a várias empresas Do Polo Industrial De Manaus Mas parece um ramal Um grande trecho No local Está todo tomado Pelo barro Não tem asfalto Nos dias de sol A poeira Toma conta do lugar E compromete A visibilidade Dos motoristas Podendo causar Acidentes graves E quando chove A situação é ainda pior Fica um ramassal Muito grande aqui E está melhor um pouco Porque o pessoal De uma fábrica aí Esse pessoal Que fica ali para trás Que colocaram um aterro aqui Senão estaria muito pior E nós estamos esperando aí A promessa que falaram Que eu ia ajeitar aqui E nós estamos esperando por isso Esta área do distrito É onde estão localizadas Grandes fábricas Do Polo Industrial De Manaus Muitos carros E principalmente caminhões Carregados de cargas pesadas Passam pelas ruas Todos os dias O que afeta A estrutura asfáltica Que ainda resta no lugar A pista, sede E rachaduras Começam a aparecer no chão Alguns buracos Já viraram crateras É carro quebrando direto Entendeu? E eles não estão Não arrumando uma solução Todo tempo é simples É perigoso? Muito perigoso Muito Segundo a Secretaria Municipal De Infraestrutura Já há um projeto Para a reestruturação Das vias no distrito Em nota A CEMIF informou Que a licitação Para o recapeamento Das vias Do distrito industrial Está em fase De abertura Das propostas Depois de ser Contratada A empresa Terá cinco meses Para entregar o projeto E dar início Às obras Olha aí Tá vendo? A gente já tem Uma previsão Inclusive Essas ruas do distrito Caem naquela velha polêmica A quem compete Afinal de contas Fazer os reparos Os reparos Dessas ruas Por quê? Porque essa rua Hipoteticamente Ela é organizada Ela é A responsabilidade Dessas ruas É da SUFRAMA E portanto Seria o governo federal Que deveria destacar Uma cota de recursos Para poder fazer Os reparos Dessas vias Quem faz o reparo Obviamente Não é o governo federal É quem tem a competência De fazer Que é a Secretaria Municipal De Infraestrutura Mas com recurso federal Então já tem o projeto Já tem toda essa previsão Já tem essa Essa possibilidade De reparo Porque não é de hoje São cinco anos Que eu estou aqui No programa da comunidade Há cinco anos Graças a Deus Cada dia Um dia Que a gente vai Enfrentando E vai vivendo E há cinco anos Que eu vejo Essa dificuldade Do distrito industrial Sendo denunciado Aqui no programa Antes disso Eu morava no Japiim Já havia toda essa dificuldade Ali das ruas Do distrito industrial Então gente Já deu É uma rua Que dá acesso Ao nosso polo industrial É o nosso polo industrial Que está aí Então deveria ser Tudo lindo Tudo bonito Gramado Nas calçadas Com muitas árvores Para poder a gente ter Sempre uma boa impressão Da nossa cidade Principalmente os empresários Que trazem as suas fábricas Aqui para a nossa região Que acreditam Nos incentivos fiscais E que resolvem investir Aqui na nossa região Esses empresários Deveriam ter Um bom lugar Para trabalhar E não uma situação Como essa Mas enfim Vamos ver se vai ser corrigido 11h24 Olha só gente Vamos lá A gente está falando aqui De incentivo E sempre fala de legislação Poder legislativo Muita gente não sabe Mas a população Pode sugerir Projetos de leis Aos vereadores É É uma forma De tentar resolver Problemas Que dificultam A vida Dos cidadãos Tem muita gente Que vê Numa situação Uma possibilidade De solução Imagina a situação E já tem uma solução Então a população Pode diretamente Propor leis Porque quem propõe São os vereadores Deputados estatuais Deputados federais Dependendo da sua competência Mas a população Diretamente Também pode Legislar Não sabia disso? Vamos ver a reportagem Da Priscila Mello Aqui na tela Esta estudante Nunca tinha ouvido Falar sobre o projeto De lei de iniciativa popular É uma novidade Porque eu achei Que era um lugar Fechado Só para vereadores E para autoridades Ela descobriu Que era isso Na escola E aproveitou Para levar Até a Câmara Municipal De Manaus Algumas reivindicações Sobre segurança A adolescente Acredita Que essa É uma forma De acompanhar melhor O trabalho Das autoridades Eu acho Uma proposta boa Porque nós Temos um pensamento Muito fechado Em relação A comunidade E autoridades A gente acha Que eles não podem Ter contato Que eles só aparecem Na época de eleição E não Nós que estamos Perdendo a oportunidade E não vindo aqui Mostrando nossos pontos de vista Se engana Quem acha Que só os vereadores Deputados Ou senadores Podem criar leis O cidadão Também pode O projeto de lei De iniciativa popular É uma forma Dos brasileiros Participarem da política Mas para isso É preciso que a proposta Seja assinada Por pelo menos 1% Do eleitorado nacional E esses eleitores Devem ser De pelo menos 5 estados A gente tem uma equipe técnica Que faz uma triagem Da onde a população Acionar Seja via rede social Seja aqui dentro Do gabinete Seja quando eu estou Visitando a comunidade A gente faz uma intervenção Portanto em todos Os canais de comunicação O meu mandato É dessa forma E para que o projeto De lei De iniciativa popular Seja aprovado Ela primeiro Passa pela Câmara dos Deputados Depois pela Casa Revisora Que é o Senado E em seguida Vai para a Sanção Nacional Eles vão formatar Aquela proposta Aquela ideia Dentro do critério Chamado técnica legislativa Vão assinar Inclusive Se acharem pertinentes Os vereadores Vão assinar Sua ideia E uma vez Assinada Essa ideia Tramita normalmente Com um projeto De lei E uma vez Tramitando Com um projeto De lei Ele pode ser Aprovado Pode ser sancionado E pode virar Inclusive Modificar a vida Das pessoas No dia a dia Um bom exemplo De uma lei Criada pela população No Brasil Foi a da ficha limpa A lei foi aprovada E hoje Por exemplo Ela caça Milhares de políticos Que não tem ficha limpa Que são pessoas Que respondem O processo E também Uma outra lei De iniciativa popular É a lei 9.840 Que trata Por exemplo De punir Com a cassação Do mandato E a cassação Do registro Por exemplo Políticos Que compram voto Então são duas leis Importantes nesse país Que veio da sociedade E a população Aprovou a iniciativa Nós vivemos aqui Eles não Eles só tem Assim uma Visão por fora Eles não estão Aqui convivendo Como a gente convive A gente sabe os problemas E olha gente Vou dizer uma coisa Para vocês Os nossos vereadores Deputados estaduais Federais Senadores Os nossos representantes Sejam eles do poder Legislativo Ou do poder executivo Estão ali Expressando a vontade Popular São funcionários públicos Que estão tentando Resolver as dificuldades Que a população Enfrenta Que a pessoa Enfrenta Em vários âmbitos Do nosso Brasil Do nosso país Seja na esfera Municipal Estadual Federal O que tem que se fazer É exatamente isso Manter esse diálogo Manter esse contato direto Com a população Para continuar Representando Bem Nada de político De gabinete Político de cadeira Tem que ser político De rua Político de contato Com o povo Para poder continuar Fazendo a vontade Popular 11 horas e 28 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Continua ligado com a gente E se liga A gente vai ter ainda Hungria hoje Aqui no nosso programa Está ali o pessoal Ainda fazendo ali A onda Daqui a pouco tem Promoção Aqui no nosso programa Claro que você sabe Que as nossas promoções Sempre são aquelas promoções Assim 100% Legais Vai ter camarinha Presta atenção Vai todo mundo Vai tirar foto Fazer selfie Com o Gustavo Presta atenção Com Hungria Nada de Gustavo Hungria Presta atenção 11 horas e 29 minutos 3307-3951 3307-3952 É hora da dica Presta atenção Para o que você está fazendo E ouve aqui Que eu tenho uma coisa Para falar para você Vem cá Olha só Se você Ou sua família Sofrem com os sintomas Da tosse Com secreção O melhor é tomar Sedavan xarope Sedavan é um expectorante Adulto e infantil Olha aqui Vou pegar o infantil E vou pegar o adulto Aqui olha só Com tripla ação Sedavan combate A tosse Elimina a secreção E diminui a irritação Da garganta E tem mais Sedavan xarope Possui sabor agradável E não contém açúcar Sendo também indicado Para pessoas com diabetes Sedavan xarope É produzido Com as melhores substâncias Por isso age rápido Na eliminação do catarro Descongestionando os brônquios E as vias respiratórias Agora você já sabe Para acabar de vez Com a tosse Com o catarro Sedavan xarope Sedavan está a vender Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora ao chegar a farmácia Se oferecerem outro produto Não aceite Exige a Sedavan São 11 horas e 30 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai trazer ainda Nesta edição Um jovem de 16 anos Desapareceu ontem A família procurava Desesperado E infelizmente Ele foi encontrado Morto Na manhã de hoje No Distrito Industrial 2 Infelizmente A gente vê aí Mais um caso De envolvimento Com o tráfico de drogas A gente vê A mãe desesperada Ele foi espancado E mais uma notícia triste Para as famílias amazonenses Que a gente traz Para você Que está aí do outro lado É daqui a pouquinho Não sai daí não 11 horas e 31 minutos Mas agora A gente vai falar De cestas ótimo Ah papito Olha o tamanho Dessa cesta gente Cesta ouro Cesta ouro Para você Que está aí do outro lado Mês de festas juninas E mês de muita alegria E tem tudo a ver Com as cestas ótimo Sempre pensando em você As cestas ótimo Continua proporcionando Qualidade Praticidade Economia Então falando em coisas Maravilhosas A gente vai falar Para vocês De primeira necessidade Vamos falar Das cestas ótimo As cestas ótimo Continuam sorteando As cestas básicas Da semana E essa semana A gente vai continuar Esse sorteio maravilhoso Pensando sempre em você E com certeza Você já conhece As cestas ótimo Presta atenção Porque as cestas ótimas Tem três tipos São três modelos A cesta ouro Esta enorme Para uma família Bem grandona Tem a cesta prata E a cesta bronze Ou se você preferir Você pode montar Sua própria cesta De acordo com a necessidade Da sua família Tem pouca gente O pessoal não come muito Arroz Come mais feijão Come muito doce Tem goiabada Tem açúcar Tem bolacha Tem tudo isso E as cestas ótimas Entrega em todos os bairros De Manaus E a entrega é grátis É só ligar Para 991-8803-21 Você pede a sua cesta E no mesmo dia Vai ter entrega Na sua casa E olha gente Pagamento à vista Ou nos cartões de crédito E também aceita Vale alimentação Você que tem sua empresa E fornece cestas básicas Para os seus funcionários Colaboradores As cestas ótimas Também tem prazos E preços Maravilhosos E condições especiais Para você que é Empreendedor E empresário 991-8803-21 Venha conhecer os benefícios E você que está precisando Fazer aí uma renda extra Tanto aqui na capital Quanto no interior A atenção interior Que agora recebe o sinal Da TV em tempo Pessoal aí Está precisando de uma renda extra Dá para revender As cestas ótimas Nos municípios Do nosso interior No interior do estado Fica ligado aí Porque é a hora De você ter a sua independência Financeira Não se preocupar Mais com renda não Porque as cestas ótimas Conseguem dar uma renda Muito legal Para você e para a sua família 991-8803-21 E na promoção de hoje Nós temos as cestas A cesta ótima Ouro É muito fácil Vai ligar 3307-3950 E quando eu atender Você não vai dizer alô Você vai dizer o que Praticidade Com qualidade Com economia Só nas cestas ótimas É isso Ingrid Qualidade Tem tantas características As cestas ótimas Que a gente fica botando Todas as dicas aqui E todas as qualidades Economia com qualidade Somente com as cestas ótimas Atenção Economia com qualidade Somente com as cestas ótimas Mas ela também é prática Tá bom? Você que tem do outro lado 11 horas e 33 minutos Fica ligado Que a gente vai para um rápido intervalo E volta já já Você que tem do outro lado Pode ligar e participar 3307-3951 3307-3952 A gente vai E volta já já